Clash of Clans dica, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Clash Royal Full Goblins, moleque! Será que dá jogo, mano? Vamos ver agora o que rolou comigo nessa batalha que eu só levei Goblins, moleque. Aí levei também, ó, a carta espelho pra dar uma duplicada nos Goblins, aumentar a quantidade de Goblins. A ideia é fazer, poluir a tela com Goblins e tentar no momento que o cara der um vacilo, que ele utilizou todas as Elixirs, eu já meter muito Goblin e chegar junto lá na base dele. Você viu que eu já consegui colocar aqui, ó, duas cabanas. Será que eu consigo colocar mais do que duas, mano, em algum momento? No final é top, né, mano? Vamos ver. Ele tava com o Baby Dragon, o Baby Dragon não aguentou pra minhas cabanas ali soltando os Goblins. Ele destruiu as duas cabanas de uma vez só com o Rocket, ficou doidão com o Foguetão. E aí eu soltei aquele barril cheio de Goblins, consegui tirar bastante do dano da torre da esquerda dele. Ele colocou ali, ó, aquele canhão que já foi pro saco. Agora eu meti uma Tesla pra contra-atacar o nervoso, né, mano? Porque é o seguinte, quando você coloca uma dessa daí, cara, o cara deve ficar muito puto. Eu fico puto quando ela coloca uma Torre Inferno, uma Tesla. A Tesla é pior ainda, porque a Tesla não sofre dano enquanto tiveram chão, né, mano? Então é embaçado. Ele colocou ali, ó, alguns corredores e eu me defendi com os Goblins sem lança. Eles são bons pra defesa, cara. Inclusive quando, especialmente quando é corredor o cara que tá vindo. Porque o corredor não bate nele, então ele bate no corredor sem sofrer dano e destrói facilmente. Baby Dragon. A Tesla ali, ó, já vai ajudar também na defesa. Eu soltei uns Goblins pra ajudar. Destruímos ele, não sofremos. Joguei mais um barril, o maluco deve ficar muito puto. E aí ele soltou um foguete pra destruir a minha cabaninha aqui embaixo. Então eu consegui dar bastante dano lá em cima, porque ele não se preocupou lá em cima com o meu barril lá. E aí por isso eu tô conseguindo quase que destruir. Soltei outro barril com um espelho, mano. Imagina o nervoso do maluco. Consegui tirar mais um dano, mesmo ele se defendendo com os servos. Será que agora eu consigo me livrar dos servos com as flechas? Imagina a raiva que eu soltei uma carinha ainda fazendo assim, mano. Cê é louco, o cara deve ficar ficando muito puto. O cara quer jogar na boa lá, ó. Utilizando tropas boas e eu colocando ali só Goblins, moleque. Coloquei de novo os Goblins sem lança, aqueles que destroem rapidamente. O corredor nem sente, nem vê. E aí o Baby Dragon que vai tentando chegar, mas toma porrada e não consegue dar dano. Eu já meto um barril no contra-ataque, moleque. Tentando derrubar uma lá, ó. Já consegui derrubar uma. 1x0 pra mim. Agora é a hora de me defender, né, mano? Será que consigo me defender pra não tomar dano? Ele meteu uma P.E.K.K., moleque. Aí é embaçado, hein, mano? P.E.K.K. e Bárbaro chegando. Jogou flecha ainda. Destruiu meus Goblins, tava por ali. Agora é a hora de poluir. Soltar o máximo possível. Joguei barril lá no meio da doideira pra ver se destrói alguma coisa. Os Bárbaros já foram pro saco. Ele tem corredor, P.E.K.K.K.K. e Baby Dragon. A P.E.K.K.K.K.K. já foi pro saco. O corredor já foi pro saco. Coloquei a terceira cabana. Vou tentar colocar a quarta cabana pra me defender desses bárbaros. E aí é nóis, moleque. Vitória, mano. Vitória, mano. Deu certo. Quatro cabanas na tela, moleque. Poluir tudo, mano. Se inscreve no canal. Deixa o seu like pra ajudar. É nóis. Fui! Fui! Fui!